Uou, uou! Seja bem-vindo à Missão Musical, amiguinho! Esse canal que fez e faz você rever vários clipes aí de vários estilos que saem neste grande mundo do YouTube. Eu sou o Gabriel Camargo, empreendedor e manager artístico e a missão de hoje qual é? Nós fazemos esta filosofia de bar, esta análise, este react de Me Refez, de Priscila Alcântara. E temos também o nosso aplicativo, você ainda não tem... não pode, amiguinho. Tem que ter o aplicativo do Missão Musical, que embaixo tem link, vai lá no aplicativo. O que temos no aplicativo? Temos a MM Store, a nossa lojinha onde você compra várias coisas, colar, camiseta e só isso. Temos a votação dos reacts, você quer sugerir qual react a gente faz? Pode ser aqui pela aba de comentários do YouTube, mas pode ser também pelo aplicativo. Enfim, vai! Então, amiguinho, se você é do tipo que acredita em Deus, da sua forma, do seu modo particular e se sente bem com isso, já deixa seu like e bora lá fazermos este react, porque aqui Missão Dada é Missão Curtir. Legal esse chiadinho bem vinil em Fonza. É, é que no começo tem uns... sabe aquele ruído do vinil que fica... O ruído da agulha no sul... Isso, isso. Olha que massa o lance do espelho, que sugestivo. E eu já curti esse arranjo do começo. Ficou legal, né? Ficou a cadeira aí. Tipo, esse lance de não sei direito como sou. A proposta da música, enfim. Arranjo massa, hein? Tô falando, cara. Ó. Começou, já gostei. Impressionante como é que tem artistas que não são do mainstream, apesar que a Priscila Alcântara, ela é... É, tá ali, né? É do mainstream gospel. Ela é bem conhecida e tal, mas é impressionante como que tem artistas que fazem um trabalho excepcional, né, cara? Correndo pelas beiradas aí. E o grande público, às vezes, a maioria não se liga. Sim, sim. Pesquisem, amiguinhos. Pesquisem, amiguinhos. Aliás, se você é artista, se você é músico, tem banda, cantor, vou deixar aqui embaixo também o link lá do canal da Starge, que é a gravadora que a gente faz parte, a gravadora digital. E lá tem algumas coisas, algumas dicas para artistas. Então corre lá que tem muita coisa. Vai ter, né? Tá começando, começou acho que semana passada, enfim. Corre lá que tem umas coisas legais. E é massa, né, ver esse lance que você falou do mainstream, porque antigamente era tudo rádio, TV, e era só isso que existia. E não havia outra possibilidade para o artista, a não ser ficar tocando em circo, comprando fichas, pedindo para a galera pedir. Como tem no filme Dois Filhos de Francisco. E hoje as mídias digitais deram a possibilidade de o artista estar um pouco mais na mão do artista, fazer a coisa acontecer. Ainda que, claro, TV é mega importante, mainstream é muito importante, mas é um outro patamar. Criou-se um momento antes desse estouro global que o artista pode trabalhar e pode crescer e pode rentabilizar a carreira e o dom dele de várias formas. Democratizou o negócio. Democratizou. É, então se você quer ver, vai lá no canal da Sterge. Nossa, que massa. Cara, olha isso. Olha esse acorde torto. Manja, tipo, lá menor, lá menor com baixo em sol, lá menor com baixo em fá sustenido, maluco. Que isso? Lucas, você sabe quem que faz os arranjos da Priscila Alcantara? É Sony Music, mas não sei quem que produziu. Ah não, é Sony. Vai bloquear o react. E sabe o que eu achei massa, Fonza? Que tem o arranjo que tá massa, mas o visual também tá legal. Tá tudo conversando, né? A coreografia dela dançando, com o arranjo, com tudo. Tá muito legal. Com a proposta da música, que Priscila, pelo menos das coisas que eu já vi, ela tem mais a pegada poética de falar de Deus de uma forma não tão declarada. De falar de Deus e de religiosidade, não de uma religião específica, mas de religiosidade, de uma forma mais velada e mais ambígua. Isso faz com que a música alcance pessoas e meios que se fosse algo gospel declarado não alcançaria. Como Rosa de Sarão, por exemplo, que chegou a tocar na rádio e tal. Isso eu acho muito legal, muito legal. Artistas que fazem esse intermédio entre o mundo secular e o mundo gospel. Olha isso, cara. O que eu tava falando outro dia, pra gente conversando com a Mari, falando sobre o falsete dela, que eu acho lindo, lindo, lindo. Olha que ela tem muita facilidade pra alternar, pra ir pra falsete e voltar de uma forma natural. Olha que massa, a Priscila também, ó. Ela vai, ela, em uma nota, ela entra no falsete e volta. Olha que show. Muito natural, né? Vai e volta. Show! Que isso era tudo que você precisava ouvir. Luke, precisaremos da sua ajuda. Caramba! E aí, Luke? Como faz Paranauê? Cordinha. Caramba! Cordinha. Cordinha. Tem uns caras ali embaixo que empurram ela. Provavelmente, cordinha e efeito, né? Pós-produção. Que cordinha? Cordinha mesmo. É, eles apagam, né? Sério? Eu achei que era zoinho, né, meu irmão? Não, eu tava falando sério. Você me zoou, mas eu tava falando sério. Com guia, rapaz. No lance do arranjo ainda, eu tô gostando muito desse arranjo, cara. Você vê como é que ele cresce na hora exata ali, né? Sim. Ele tava minimalista até agora, mas explodiu junto com a voz dela aí, né? Sim. É, isso que Fonsa falou é uma coisa legal da gente comentar, que às vezes a gente fala em algum react ou outro que a música tá muito linear. E o que que é a música tá linear? Imagina você... Sabe aquele filme que você começa a assistir e aí, sei lá, passa 20 minutos do filme e você não aguenta mais, você fala, nossa, que filme chato. É isso, porque o filme não tem... Ele não... Às vezes ele não tem os atos, primeiro, segundo e terceiro ato que a gente chama, muito bem definido. E aí ele não constrói essa dinâmica. A música é a mesma coisa. Ela precisa ter uma partezinha de uma forma, depois ela tem uma mudança e depois tem a terceira parte. Claro que podem se desdobrar em outras, mais do que três atos, vamos dizer assim, mas assim, é bem natural que tenha esse dinamismo pra coisa ficar legal. E a música da Priscila tá muito assim, né, cara? Mas esse arranjo aí é a definição exata do menos é mais. Sim. Assim, é bem minimalista, mas é tudo na veia, cara. Tudo na veia. Desde o começo, desde o primeiro acorde que eu ouvi, eu já saquei que ele... Depois eu vou ver quem é que produziu isso aí, porque tá muito bacana. By Shawn Mendes. Lembra? O In My Blood? Sim. Aliás, o card tá aqui que a gente fez nessa pegada minimalista, mas o fato de ser... É aquilo, né, cara? Tudo na hora certa, do jeito certo, com os timbres bacanas. Outra coisa no som que eu tô percebendo, como ela começou com aquela pegada meio vintage de vinil e tudo mais, o som da música no todo tá meio velado. Ele não tá com esses agudos que são características da galera do pop de agora. Sim, sim. Tá meio veladão o som dela e eu tô gostando pra caramba. Isso na equalização da master, né, você diz? Tipo na saída. Acho que tudo, né, cara? Acho que já veio... O arranjo já vem construído, o próprio som do teclado já vem meio velado e tal. O cara que fez isso aí sabe muito bem o que tá fazendo. Sim, sim, sim. Sem dúvida. É, não é. Isso até o final. Sim. Não é. Não tem nada amador aqui. Aliás, uma outra coisa da gente falar sobre essa questão de ser amador, ser profissional, é... Tem algumas questões que são muito evidentes, que você vê que o artista tá começando ou enfim, que ele já tem uma certa maturidade. Um dos elementos que você vê que às vezes é uma banda um pouco mais iniciante é isso que o Fonzari falou. É o que a gente chama em produção musical de 5T. Que é todos tocando tudo, tudo. Como é que? Todos tocando tudo, todo tempo. É a banda que todo mundo fica fazendo barulho e não tem essa, sabe? O momento de um, o momento de outro. Todo mundo quer aparecer ao mesmo tempo. É. O tempo todo. Foi em Ribeirão que ela gravou. Ó o pé sujo. Foi em Ribeirão que ela gravou. E o clipe, Luke? Legal, cara. O que você tá achando? É um cara de fora, parece, que veio só pra fazer esse clipe aí. É? É. Mas eu achei que, na minha percepção, não tenho a visão que você tem sobre a parte visual, assim. Eu senti meio na linguagem que ela já tinha. E você, amiguinho? Você achou esse clipe diferente dos outros da Priscila? Achou igual? Comenta aqui embaixo. Conversemos sobre isso. Olha isso. Essas pisadinhas fora do campo. Do campo harmônico, sabe? Esses empréstimos modais. Amiguinho, o que é campo harmônico? O que é campo harmônico? Como explicar o que é campo harmônico? Vamos dizer assim, imagine a sua casa. Cada cômodo pede algumas coisas. Sacou? No banheiro tem que ter o vaso sanitário, a pia, o box lá. Na cozinha tem que ter a pia, o armário, a geladeira, fogão. Campo harmônico é como se fosse uma organização, um cômodo que o nosso cérebro estabelece na hora que a gente tá ouvindo uma música. Então, cada tonalidade tem seu campo harmônico. E aí, isso que ela tá fazendo, que eu disse que ela saiu do campo harmônico, é como se, auditivamente, você escutando, é como se na sala dela tivesse, por exemplo, uma árvore. Sacou? Não é comum ter uma árvore dentro de uma sala. Só que ela encaixou de uma forma que ficou bonita, que ficou exótica. Sacou? Mais ou menos isso. Só um adendo. O cara que produziu é um gringo, parece pelo nome aqui. Johnny S. É o nome do cara. Ah, o Johnny, que sempre vê uma missão musical, sempre tá comentando aí. Johnny, precisamos trocar aquela ideia. Faz tempo que a gente não senta pra conversar, né, cara? Mas ficou show, parabéns. Ele falou mais ou menos o que a gente falou, que o arranjo tá focado na voz dela e na interpretação dela. O arranjo é apenas um pano de fundo para ela deitar e rolar. É, que tá show. Aliás, Priscilinha, querida, será que a Priscila acompanha juntamente com Jade, Mariane Matheus, Mari Carrilli, Luísa Sonza? Será que ela também acompanha a missão musical? Queridíssima, se você acompanha, comenta aqui embaixo pra gente saber. Fala assim, eu vi o react da minha música. Ou então comenta, bom dia! Tô brincando. Ela gosta de virar de cabeça pra baixo, né? Tem outro clipe também que ela tá... E aí voltando, os craquelados ali, os ruídos do vinil. Caso você não esteja ouvindo, amiguinho, ouça depois o clipe, que aliás, no final de cada react a gente deixa o clipe do artista pra você ir lá se inscrever no canal dele, enfim. E aí vai dar pra você ouvir esses ruídos que a gente tá falando. Caso você não seja da idade do vinil, caso você não tenha pego essa época tão legal de você colocar o vinil e de repente colocar o vinil e de repente colocar o vinil e de repente ele ficar travado na mesma parte. Enfim, você perdeu muita coisa boa. Antes de acabarmos este react, façamos aí um adendo sobre o react de quebrada queer, que aliás o cara está aqui. Vamos acelerar os comentários? Dessa vez eu li, cara. Jesus Cristo! Meu, tá muito difícil se expressar sem que algo gere polêmica. Vamos lá. A galera falou assim, porque a gente falou que a música tava agressiva. Aí o povo falou assim, agressivo é bater com lâmpada fluorescente na cara de um gay só porque ele é gay. Amiguinho, isso é muito agressivo. Mas o fato disso ser agressivo não faz com que outra coisa não seja agressiva. Entende? O que nós dissemos lá no react foi que particularmente nós não gostamos de músicas que tem esse apelo mais de afronta. Gabriel, mas todo rap é assim. Ok, por isso que eu não sou habituado a ouvir rap. Ah, mas pode ser qualquer estilo. Charlie Brown, por exemplo, no Papo Reto. É Papo Reto, né? Ô, cara, eu vou... Isso, cara, eu não gosto, eu não acho legal essa ofensa no meio da música. Ou a parte que fala, não sou que nem você, filho da puta viadinha, então já... Tipo, eu não acho legal. Apesar de ser uma música que as músicas do Charlie Brown eu curto, mas esse discurso de, sabe, de afronta não ousa, ou pelo menos não me agrada, particularmente. Mas não quer dizer que outras coisas não sejam tão agressivas e nós entendemos que o rap tem essa questão de ser mais agressiva e tal. E uma outra coisa que comentaram também foi sobre o tempo da música. Ah, mas seis minutos é pouco pelo que o discurso traz e pelo cunho histórico que todo preconceito e homofobia tem. Sim, amiguinho, a questão é que uma música de seis minutos vai encaixar e vai agradar quem já é daquele nicho. O que nós dissemos foi que comercialmente, talvez se a música tivesse menor, ela ia alcançar pessoas que de fato precisam ouvir essa música muito mais, entendeu? Eu não vejo uma música de seis minutos tocando na rádio. E tem um fato também que a gente sempre fala, a gente sempre cita quando a gente fala alguma coisa assim, que isso é nada mais do que a nossa opinião, uma opinião pessoal nossa. Sim. O que a galera faz é levar isso para o lado pessoal, né, cara? Infelizmente. Inclusive, depois disso, conversando com algumas pessoas via direct, a galera que assiste o canal. Peraí, parênteses. Aliás, sigam-nos no Instagram, tem aqui as nossas redes, vai lá, siga pra gente trocar uma ideia mais de perto. Isso, teve, tiveram algumas pessoas que explicaram sobre o que eles falam na música, né? Por exemplo, na parte que eu falo de Deus lá, que é uma rapper que citou numa canção dela. Aí a gente acaba entendendo melhor um pouco o contexto. Mas, mesmo assim, não passa de uma opinião pessoal, né, cara? Sim, sim. É o que você falou. Às vezes agrada, às vezes não agrada. Eu entendo esse discurso. Eu, particularmente, comungo desse discurso de que o fato de ser travesti ou de ser trans, cara, é uma pessoa comum como qualquer outra. Mas o que a gente tá dizendo é da agressividade da coisa, da música, entendeu? De que isso em si não nos agrada. Então é isso aí, amiguinho. Se você curtiu a música da Priscila, deixa aqui. Tem uma votação aqui pra você dizer se você gostou. Se você não gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo para que mais pessoas se vejam. Compartilha com alguém que curte aí Priscila Alcântara, que curte os nossos reacts. Cara, eu achei um vídeo muito legal. Eu queria ver... Cara, tem aqui, ó. Vamos deixar o card também da maratona dos reacts. Pra você maratonar o Missão Musical e ver todos os reacts que nós já fizemos. Reacts polêmicos, reacts mais calminhos. E é isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo, meu amiguinho. Gostei da flutuação. Qual seria o nome dela se ela fosse açougueira? Priscila Alcântara. Priscila Alcântara.